Por muitas vezes, a gente, nas nossas discussões de lógica urbana e industrial, a gente não dá a devida responsabilidade e os devidos méritos ao que o espaço rural já fez e continua fazendo pela sociedade humana. Por muitas vezes, a gente desconsidera o espaço rural como provedor da capacidade de produção do homem sobre a terra. Já pararam para pensar que se não fosse o espaço rural, nós com certeza não teríamos chegado até onde chegamos na história? Você já parou para pensar que tudo o que consumimos, em certa medida, passa pelo campo? Você já parou para pensar que se não fosse a matéria-prima, a indústria não funcionaria? Pois é, discutir agricultura, discutir agropecuária, discutir espaço rural é um tema extremamente importante que nós estamos começando agora. Vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos discutir um assunto muito importante para a consolidação do homem sobre a terra. Aí você deve pensar, mas como assim consolidação do homem sobre a terra? Se a gente fizer uma pequena análise, a gente já discutiu bastante. A gente já discutiu muitos elementos que propiciaram que o homem tivesse esse peceu do domínio sobre a terra. A gente fala peceu do domínio porque vocês sabem que, no fundo, no fundo, quem manda no rolê é a natureza. E aí a gente caminhou pela construção das cidades, pelo desenvolvimento do espaço urbano, pelas revoluções industriais. Mas é muito importante destacar que tem um elemento mais crucial aí para essa efetivação do homem sobre a terra. E esse elemento é a agropecuária. Quando a gente pensa numa discussão sobre a agropecuária no mundo moderno, provavelmente muitos de vocês já têm até essa relação. É claro, a agropecuária no mundo moderno, por muitas vezes, ela acaba sendo consolidada por uma mecanização, uma elevada produção. Mas, para chegar neste modelo que nós temos hoje, a agropecuária passou por várias e várias e várias mudanças. É muito importante aqui levantar esse rolê, amores, que a agropecuária, independentemente do período histórico, do contexto em qual ela está inserida, ela é fundamental para a manutenção da vida humana. Se não fosse a agricultura, se não fosse a pecuária, se não fosse o extrativismo também, nós não teríamos a vida humana. E eu fiz questão de destacar vida humana. Aí você deve pensar, mas por que a vida humana? A agropecuária é fundamental para a vida. Não, porque se vocês fizeram uma análise muito simples, a natureza não precisa da agropecuária. Ela se autossustenta. O homem, para criar essa condição que nos trouxe até aqui, só foi possível a partir do momento que ele começou a dominar técnicas agrícolas. Se vocês analisarem a história, o homem, ele deixa de ser um nômade e se torna sedentário exatamente no momento que ele domina a técnica agrícola. Tanto que uma das revoluções mais importantes ao longo de toda a história é exatamente a revolução agrícola. A capacidade de produzir o seu alimento. A capacidade de desenvolver o seu alimento. É nesse contexto que a agropecuária já ganha uma importância muito grande. Vejamos, você consegue imaginar hoje, hoje, ou em qualquer outro momento da história, o homem viver com a ausência total da agropecuária? Em outro momento da história, o homem viveu com a ausência total da indústria. O homem viveu sem esse modelo comercial que nós temos hoje. Mas o homem, pelo qual nós conhecemos, organizado em sociedades, organizado em civilizações, organizado em países, nunca viveu sem agropecuária. Então é muito importante. E aí a gente já traz uma discussão para além daquele modelo que, por muitas vezes, a sociedade estereotipa acerca da agricultura. A agricultura é o roceiro, a agricultura é o Chico Bento, a agricultura é o Jeta Tatu, aquela pessoa indolente. Não, grande mestre. Não, companheiro. A agricultura é o elemento primordial para a consolidação do homem sobre a terra. Então, por isso que eu retomo aqui, ela é fundamental para a manutenção da vida humana. Manutenção. Eu poderia colocar aqui, ela é fundamental para a vida humana. Mas a gente tem que refletir para além disso. Ela é fundamental para a manutenção. Então, se a vida humana acontece, só acontece exatamente porque existe a agropecuária. E aí, quando a gente pega a agropecuária e constrói em cima do contexto da geografia, a agropecuária é o primeiro elemento que vai consolidar um dos principais conceitos da geografia, que é o espaço geográfico. Se talvez a gente não tivesse a agricultura, a gente não teria o espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço transformado pelo homem. É aquele espaço estruturado pelo homem. É o espaço onde acontecem as relações promovidas pelo homem. E a primeira organização que vai levar essa consolidação do espaço geográfico é a agricultura. E essa agricultura vai acontecer, sobretudo, quando a gente analisa a história, ali, no crescente fértil. Ali na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Olha só. A gente consegue conectar, por exemplo, as primeiras cidades, a cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, exatamente só se consolidou porque a Mesopotâmia promovia a agricultura. E com essa promoção da agricultura, o homem se estabeleceu. O homem virou sedentário. O homem criou civilizações. E com essas civilizações, ele vai desenvolver um espaço geográfico. Passem a reparar a importância da dinâmica que a agricultura traz para todo o contexto da história humana. Não dá para você desvincular a agricultura e colocá-la sobre uma ótica meramente simplista, igual, infelizmente, muitos colocam. Não dá. E aí, conforme vai passando o tempo, a agricultura vai se adaptando às mudanças técnicas, às mudanças sociais, pelo qual a humanidade vai passando. E aí eu coloquei um avanço que a gente vai ter os plantations, que foi um modelo agrícola muito consolidado, sobretudo durante as relações entre colônia e metrópole. As relações entre colônia e metrópole se davam exatamente pela agricultura. E inicialmente pelo extrativismo, mas depois pela agricultura. E vocês lembram? O modelo do plantation era aquele modelo clássico? Era não, porque ainda nós temos modelos do plantation aplicado. É aquele modelo clássico do grande latifúndio, da grande terra, onde se produz um único produto, logo, uma monocultura. E este único produto é voltado à exportação. E por falar em latifúndio, o latifúndio é um modelo agrícola muito presente, sobretudo em países subdesenvolvidos, dado esta condição de concentração fundiária pelo qual a agricultura se estabeleceu ao longo da história. A agricultura é tão importante que um dos principais elementos de grande avanço tecnológico da agricultura, e isso já vai nos levar a essa essência da agropecuária do mundo moderno, vai ser a Revolução Verde. Revolução Verde, uma revolução no campo, uma revolução técnica na agropecuária. É na Revolução Verde, por exemplo, que os transgênicos entram em cena. Aí você pensa, transgênico, hoje, século XXI, a gente tem essa relação da transgênia muito comum, essa mudança genética das sementes. Mas ela vai estourar ali na transição da década de 60 pela década de 70, principalmente financiada por uma empresa estadunidense, a empresa Rockefeller, vai pegar sementes, vai transformar a genética dela e vai fazer com que essas sementes cresçam de maneira mais rápida, utilizando um menor espaço e aumente a produção. Essa Revolução Verde vem acompanhada da discussão vamos aumentar a produção alimentar do mundo, porque a população aumentou. E se a população aumentou, a agropecuária tem que ser eficiente, porque como a agropecuária é eficiente, se produz muita comida. E se produz muita comida, não vai ter fome no mundo. Então vamos para a Revolução Verde. Produzir, 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 mudar o espaço, aumentar o espaço, diminuir o espaço, enfim. Aí a gente traz essa relação para você de discussão. Mesmo com a Revolução Verde, sendo um elemento muito efetivo da agropecuária, a fome no mundo acabou? Não. Mas a produção aumentou? Ró! A produção agrícola do mundo hoje é absurda. A produção agrícola do Brasil, o Brasil é um dos principais produtores de comida do mundo, é assim que eu gosto de falar. E a gente tem pessoas passando fome do lado da nossa casa. Então repara que a relação de produção não está relacionada com a distribuição. Da mesma maneira que a gente vê nas discussões da concentração da riqueza, também tem a concentração do campo. Beleza? Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que a agropecuária, sobretudo no mundo moderno, nosso contexto de discussão, ela é extremamente articulada. Não dá mais para você construir aquela dicotomia espaço urbano, espaço rural, que normalmente a gente assiste isso lá no sexto ano, né? Este é o espaço urbano. Este é o espaço rural. Aí você faz uma tabelinha bonitinha. Hoje não dá para você estabelecer essa separação. Porque dentro do contexto rural, nós temos elementos urbanos. Tecnologia, colheitadeira, o campo produzindo para a cidade, a cidade produzindo para o campo, vice-versa, numa velocidade muito frenética. Lindas e vindas acontecem a todo momento. Outrora, daria para a gente estabelecer essa separação. Daria para a gente pensar num campo que era totalmente isolado dos contextos de cidade. Mas isso, amores, de verdade, já ficou para trás, principalmente pós-Revolução Verde. Isso não tem como tirar. Principalmente pós-Revolução Verde. Então, tome nota. Hoje, a agropecuária é uma agropecuária extremamente articulada. Inclusive, eu vou destacar aqui para vocês. Não tem como, amores, hoje você separar o campo do urbano. A articulação é muito presente, principalmente pela técnica que fora promovida durante a Revolução Verde. Beleza? Isso é muito importante. Muito importante. Tá bom? Pensando na agricultura como um elemento basilar na construção do homem sobre a terra, nós vamos chegar nos tipos de agricultura. E é bem fácil. É aquela construção didática que eu faço com vocês. Os tipos de agricultura. Eu levantei os principais. Tá bom? Mas dentro desses que eu levantei, dá para a gente discutir muito e a gente vai realizar essas discussões sem problema nenhum. Mas, por hora, vamos lá. Eu vou ter uma agricultura, digamos que é uma agricultura bastante tradicional. bastante rudimentar, que não se utiliza de grandes técnicas de colheita, de plantação, de produção. Não. Que é a agricultura itinerante. Amores, itinerante já constrói a resposta para vocês. Ou seja, é uma agricultura que não para. Como que se consolida essa agricultura itinerante? O agricultor, a pessoa que vai explorando a terra, ele vai queimar aquilo. Ele vai queimar, aí vai remover a queima, vai plantar, planta, planta, planta. O solo já era, porque o solo desgasta. Ele deixa aquele solo, vai para outro lugar, queima, retira, planta, 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 o solo desgasta, vai para um outro lugar, queima, retira, planta, planta, planta. Ou seja, vive de maneira itinerante. É o que nós chamamos de coivara. Muitas comunidades indígenas praticam essa agricultura. Você deve estar pensando, nossa, mas essa é uma agricultura que desmata horrores. Uma agricultura dessa acaba com a natureza. Toda agricultura, todo tipo de agricultura, desmata. Todo tipo de agricultura degrada. A discussão é que é, quem vai degradar mais e quem vai degradar menos. Essa agricultura mais tradicional, ela degrada bem menos do que, por exemplo, uma agricultura comercial. Tá bom? Mas a gente já chega lá. Essa é uma agricultura extremamente tradicional. Outra agricultura bastante tradicional é a agricultura. Eu vou colocar no mesmo pacote, tá lindo. Essa é a agricultura familiar e a agricultura é de subsistência. Vamos dividir as duas aqui para ficar mais fácil. São agriculturas que se parecem, porque são desenvolvidas em pequenos espaços agrícolas, normalmente em minifúndios, pequenas terras. É normalmente desenvolvido por grupos familiares. Normalmente a produção não é tão elevada. mas aonde está a diferença? Está aqui no excedente para a venda. A agricultura familiar, ela produz e para além da produção e consumo de quem produziu, ele gera um excedente para a venda. Então eu vou produzir, vou me alimentar, mas eu produzi um pouco mais para o que sobrar eu vou vender. Beleza? A de subsistência não é uma produção de subsistência. é uma produção para a pessoa se alimentar. Não tem essa lógica, esse excedente de venda. Beleza? Então toma a nota aí. Para vocês terem uma ideia, quem alimenta o mercado interno brasileiro não são os agronegócios, não são os grandes latifúndios. Não. Quem alimenta o mercado interno brasileiro é a agricultura familiar. Então quando tu vai no sacolão, quando tu vai no armazém comprar lá aquele produto fresquinho, quando tu vai na feira, está vindo de uma agricultura familiar. Então a gente tem que valorizar a agricultura familiar. É ela que está nos alimentando, é ela que está nos trazendo os alimentos, a comida, o produto que a gente consome. Então a responsabilidade da nossa alimentação está muito relacionada aqui ó, a agricultura familiar. Beleza? Então, algumas, então alguns tipos de agricultura tradicionais, agriculturas com técnicas mais rudimentares. Beleza? Eu tenho um outro tipo de agricultura também muito tradicional, principalmente em terrenos irregulares. Sabe? Em terrenos que não são providos de planícies e sim tem bastante irregularidade, principalmente terrenos mais altos, que é a agricultura de jardinagem. Ah, moleque! Essa agricultura de jardinagem, talvez a primeira vez que vocês viram a agricultura de jardinagem, vocês estavam lá no sexto ano. E agora vocês já estão aí ó, no ensino médio pegando fogo. Agricultura de jardinagem, grandes mestres, é aquela agricultura que ela é desenvolvida em uma região íngreme. Então ela é desenvolvida por meio de degraus. Então é mais ou menos assim ó, imagina uma região íngreme, perfeito? Se você plantar respeitando o próprio relevo, a primeira chuva arrasta tudo. Então o que que a população faz? Ela respeita a curva de nível. Então ela planta em espiral, criando exatamente degraus na produção. Olha que interessante. Então ela respeita a curva de nível. E por ela respeitar a curva de nível, se dá o nome dessa agricultura de jardinagem, muito desenvolvido em regiões bastante que apresentam essa irregularidade no relevo. O espaço asiático promove muito a agricultura de jardinagem. Tá bom? Esses tipos de agricultura que eu apresentei aqui pra vocês são as mais tradicionais. Vamos agora pro ciricutico, pro quente, que é a agricultura comercial. A agricultura comercial, o agronegócio. Aqui o negócio é louco, gente. A agricultura comercial, ela tem uma lógica totalmente voltada ao mercado. Diferente, por exemplo, de uma agricultura de jardinagem, de uma agricultura de subsistência e até mesmo de uma agricultura familiar. A comercial, como o próprio nome já constrói, é totalmente voltada ao mercado. para tanto, esta agricultura comercial, nós vamos dividi-la em duas. Intensiva e extensiva. Toma nota aí. Se não, ele vai acompanhar vocês também quando a gente começar a discutir pecuária. A agricultura comercial intensiva é aquela agricultura que se utiliza de grande tecnologia. Então, tem colheitadeira, tem robô no campo, tem um sistema de produção controlada em laboratório, enfim. Inclusive, a região do centro-oeste aqui no Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, se utiliza muito da agricultura intensiva. Já a agricultura extensiva, a agricultura comercial extensiva, não se utiliza de grandes técnicas. É mais, digamos, rudimentar, é mais tradicional. Por exemplo, eu posso falar de uma agricultura comercial extensiva ou um plantation. é uma grande produção, grande produção, mas com a utilização de ferramentas mais simples. Mas é uma grande produção não pela capacidade tecnológica, mas sim pela quantidade que se planta em grandes espaços. Se a gente pegar uma agricultura comercial intensiva, a produção de espaços extremamente mecanizados por muitas vezes é muito maior do que outros espaços que ocupam grandes regiões. Só que a gente tem que as consequências sociais, principalmente na agricultura intensiva. Porque a agricultura intensiva é mecanizada. E se ela é mecanizada, eu não preciso da mão de obra. Se eu não preciso da mão de obra, o cara pratica o êxodo rural. Viu como as coisas estão totalmente conectadas? E é exatamente o êxodo rural um dos principais elementos da consolidação da urbanização a nível mundial. Perceberam? Galera, muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Lembre-se, juntos, somos mais fortes e vamos até o final. Beleza? Vou dar uma afastada aqui. Você tira o print da tela e aí eu volto para os recados finais. Vamos lá. Beleza, galera. Tirou o print. Monta aquele mapa conceitual maroto, aquela ferramenta de estudo que só você sabe porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, dá aquela praticada. Beleza? Estamos distantes, mas é assim, estamos distantes, mas unidos. Para estar unido, não precisa de estar junto. Beleza? Valeu, galera. E até próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.